Olá pessoal, estamos aqui para informar todos aqui de Pessegueiro, Rua dos Beijos, Casa Branca, que nós vamos ter uma votação da nova diretoria da Associação de Moradores de Pessegueiros. E pediria para todo pessoal, todo morador de Pessegueiro, comparecer para poder conversar acerca do que vai ser feito para a nossa presidência na Associação de Moradores. Hoje, contamos com vocês, dia 14 de maio, às 18 horas, aqui no colégio, em Pessegueiros, ao lado da Igreja Católica, para poder formar o novo time que vai cuidar do nosso bairro e que vai estar zelando pelo nosso bairro. Um bairro que está precisando de praça pública, um bairro que está precisando de uma administração melhor. E nós precisamos dessa diretoria para ser uma voz forte na prefeitura, para poder correr atrás dos nossos recursos aqui. Uma reunião em prol do amor por Pessegueiro. E contamos com a presença de todos vocês.